Em Prudente segue a espera pelo camelódromo e pelo Atende Prudente. Vereadores fizeram uma nova vistoria hoje nos dois locais e por enquanto não há previsão de entrega. Visualmente o camelódromo já está bem diferente do que era no início do ano. Para acompanhar esse processo e cobrar celeridade, diante dos atrasos que já passam de três anos, os vereadores fizeram nova vistoria, destacaram os boxes que ainda estão sem as portas e vários pontos estão sem o devido acabamento. A obra que sofreu diversas paralisações deve custar cerca de 5 milhões de reais. O novo espaço do Shopping Popular vai contar com 240 boxes e o processo de atualização cadastral, segundo a Prefeitura, está em andamento. O Executivo também prevê concorrência pública para os boxes que não forem ocupados. Outra obra que causa expectativa pela entrega é a do Atende Prudente. Aqui a situação está mais adiantada. O gerente nomeado que já trabalha no local explicou que praticamente todos os atendimentos ao público serão feitos na unidade. Nós teremos aqui o serviço do PROCON, será muito bem instalado com a nova dinâmica do PROCON, não é? Asegurando tudo de bom, todo o serviço que já realiza e ainda com inovação. E junto ao PROCON, com a autonomia própria, nós teremos, através de um convênio com o Tribunal de Justiça, o SEJUSC, que também irá funcionar aqui nesse prédio. O Atende Prudente também enfrentou entraves durante a execução das obras. Começou com um erro de projeto, com o avanço de uma parede sobre a calçada. O caso foi parar no Ministério Público e depois de uma decisão da Justiça, a Prefeitura teve que fazer um plano de compensação. E houveram problemas com empresas que começaram a construção. Apesar da organização e de quase tudo instalado, ainda não há um prazo para início das operações no local que vai funcionar como um poupatempo municipal. A data específica eu não tenho, até porque depende de outras questões que nós já estamos tratando, né? Mas muito em breve nós estaremos implantando esse trabalho e passando as datas, e passando esse convite para toda a população vir usar esse serviço aqui, nesse espaço. Obrigado. 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 Obrigado.